A equipe de transição do governador eleito, Wellington Dias, já formalizou os primeiros pedidos sobre a situação financeira do atual governo. No primeiro momento, o diálogo com a atual equipe de governo, o governo do Zé Filho, no sentido de procurar evitar qualquer medida que possa inviabilizar a futura administração e ao fazer isso prejudicar o povo do Piauí. Essa é a primeira. No segundo momento, procurar os órgãos de controle, seja o controle de contas, o tribunal de contas, seja o Ministério Público e a Justiça, se o entendimento administrativo não for suficiente para evitar prejuízos para o povo do Piauí. Aliado da candidata Dilma Rousseff, o deputado Merlong Solano analisa os números das recentes pesquisas Datafolha e Ibope. Datafolha, Ibope, grande mídia, toda unida no sentido de levar adiante o seu projeto de uma onda para que traga o neoliberalismo de volta para o governo do Brasil. O desemprego, a prioridade para os juros altos, enfim. E isso demonstra até, em certo sentido, que a estratégia está começando a fazer água, porque institutos, outros, estavam dando resultados francamente desfavoráveis à nossa presidente Dilma.